Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste meio inusitado. Para quem acompanha o canal sabe que eu tenho um 370Z. Um carro bem diferente, um carro bem extravagante, numa cor bem extravagante. 370Z, mano, vocês já estão ligados aí, é o meu carro, é um carro da Nissan. E ele é um carro bem diferenciado, é um carro duas portas, cupê, tem uns rotão, um aerofoil ali. É um carro muito doido. E muitos amigos às vezes comentam, né, nossa Bruno, esse carro deve chamar a atenção da mulherada e tal. Mano, eu namoro, então eu nunca testei esse tipo de reação com o carro. Mas hoje a gente vai testar essa reação das pessoas olhando o carro, só que de uma forma muito diferente. Para fazer esse teste a gente vai utilizar duas pessoas. A primeira vez eu vou dirigir o carro com o vidro aberto e tal, tipo querendo chamar a atenção. E na segunda vez quem vai dirigir o carro vai ser a minha namorada, mano, isso mesmo. Ela vai dirigir sozinho e eu vou ficar do lado de fora na rua gravando. E aí a gente vai ver se o carro realmente chama a atenção por si só ou se a pessoa que está dentro do carro, ela chama a atenção também. Na verdade eu quero saber se influencia alguma coisa. Quem que está dirigindo, tipo, se não importa, pode ser um cara feio, pode ser um cara horrível. Ou se a pessoa que está dentro do carro também influencia para chamar a atenção. Mano, eu acho que isso vai mudar bastante. Tipo assim, as pessoas quando vêem o carro, elas já vão, opa, um carro que chama a atenção. A hora que elas verem que tem uma mulher sozinha dirigindo, mano, vai chamar o dobro de atenção. Tipo, é uma opinião minha, vocês estão ligados? A gente vai fazer o vídeo de hoje para testar isso e ver se realmente as pessoas se importam com quem está dentro do carro. Ou se é uma favoração do carro. Vamos testar isso hoje. O meu carro tem essa cor meio doida, assim, esse azul calcinha, mas ela não é a cor original do carro. A cor original do carro é prata, mano. Eu plotei dessa cor, vocês vão entender. Vou abrir o carro aqui. Ó, vocês estão vendo? Aqui é a plotagem e aqui é a cor original, mano. Só que, tipo, prata não tem graça nenhuma. É muito sem graça. Por isso que eu botei uma cor bem maluca. Mas o que eu mais gosto nesse carro é que eles são dois lugares. Tem o banco do motorista, o banco do passageiro e lá atrás, vocês estão vendo, ó, não cabe mais ninguém. Ou seja, é um carro para duas pessoas. Mas ele é um carro muito simples, não tem muita tecnologia, ó. Vocês estão vendo aqui? É um painelzinho bem de boa. Tem o radinho aqui, ó, bem vagabundinho, assim, tipo, nada demais, mano. Não tem multimídia, GPS aqui. É só um lugarzinho para botar algumas coisas, ar-condicionado. Mas o mais importante está aqui, rapaziada. Câmbio manual, velho. Essa, para mim, é a principal razão de eu ter comprado esse carro. E não só o câmbio manual, mas a tração traseira, mano. Essas são as principais razões para eu ter comprado esse carro. Essa configuração perfeita para fazer drift. Vocês sabem que eu sou apaixonado, por Deus. Eu amo sair de lado com o carro, mano. Então é essa a razão. Obviamente, o design do carro também influenciou bastante, porque o carro é bem diferente, o carro é bem bonito. Mas só pelo design, mano, teria muitas outras opções. E o principal está aqui, ó. Manual, tração traseira. Ó, vocês estão vendo que é bem de boa, assim. É bonito o carro. O contagiro é bem no meio do volante, ó, tá ligado? Normalmente é velocidade, né? Esse carro é o contagiro. Tem uns reloginhos aqui que eu não sei para que servem. Umas coisas bem tolas. Horário, voltagem. Umas coisas bem besteira. O carro é bem simplão, mas é top, mano. E eu amo esse carro. O motor dele é um 3.7, né? Até por isso o nome do carro, 370Z. É um V6 de 350 cavalos. Mano, não é o motor mais forte do mundo, assim. Mas é bem legal. Tem uma pegada bem esportiva. E esse carro, ele tem um escapamento da Armitrix. Que, tipo, é uma marca bem top, assim. Mano, eles me mandaram esse escape. E é muito top. O ronco do carro ficou absurdamente legal. E o mais bacana é que ele tem um controle que ajusta a altura, assim. Tipo, se eu quiser andar com o carro berrando, dá para andar. Se eu quiser com o carro andar bem silencioso, também tem essa possibilidade. Mas é isso, então. Agora, vamos lá chamar minha namorada para ver se ela vai poder. Porque eu também não sei se ela está disponível para fazer esse vídeo. Amor, amor, amor. Ainda bem que está pronta. Ainda bem que está pronta. Vamos sair, vamos gravar. Tem um videozinho muito legal para a gente gravar. Onde? Só vem. Agora? Agora, agora. Ainda bem que está pronta. Eu vou sair. Pode vir. Com quem? Com a tua mãe. Não, 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 não. Por que não? Porque eu tenho um video para a gente gravar. É muito importante. Ele que me azou. É que eu tive essa ideia agora. Vamos? Que ideia? É... Seguinte. Eu vou deixar tu andar com o meu carro. Sozinha. Dar um rolezinho na cidade. E a gente vai ver quem chama mais atenção. Você no meu carro ou eu? Precisa ainda fazer esse video? Como assim? Meio óbvio, né? Que o quê? Que você vai chamar atenção? Que você vai chamar mais atenção, né? É... Mas a ideia do vídeo é saber, na verdade, não é saber quem chama mais atenção. Na verdade é saber se a pessoa que está dentro importa para chamar atenção. Tipo, se as pessoas só olham para o carro ou se elas também olham para a pessoa que está dentro do carro. Essa que é a ideia do vídeo. E aí? Não pode ser amanhã. É... Não. Não pode ser mais tarde. Não, porque já está escurecendo. Já está ficando meio tarde. E aí fica ruim para gravar. Tem que ser tipo... Agora. Aí tem que furar com a tua mão. Ô mãe! A Abelie não vai mais! Viu? Está resolvido. Vem, pode vir. Hum! Uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Habilitação. Não! Travesseiro. Ha ha! Travesseiro é importante porque ela é meio baixinha. E aí ela não consegue enxergar direito, tá ligado? Tipo, o carro é meio estranho para dirigir e ela é mais baixinha. Aí não dá para enxergar nada. Então, o travesseiro é bom, né? Para ter uma visão privilegiada. Agora sim, ó. Travesseiro. Ó, só tem uma questão muito importante. Eu estou te dando, né? Eu não vou tirar o carro. Mas é facinho. Olha só. Tipo, é só ter uma rampa aqui. Daí eu não vou. Não, mas é... Amor! É um desafio? Tu tem que enxergar isso como um desafio. Tá, deixa. Mano, realmente é muito difícil porque... Vocês estão ligados? Isso aqui é uma rampa. Olha só. Tipo, é assim. É meio assim. Sei lá, mano. E como o carro de tração traseira ele fica patinando as rodas aqui é meio complicado. Vamos ligar o carro. Mano, na verdade aqui... Nem a pau que eu ia deixar ela sair. Mano, é muito difícil aqui, né? É bem complicado. Tipo... Até eu me estresso para tirar o carro daqui, né? Juro que eu ia deixar... É só para pegar no pé dela que eu sei que ela odeia, mano, o carro. Mano, é bem... É muito difícil aqui. Tem que dar... É no meio da rampa. Olha, arrasta tudo aqui. Rá, rá. Importante, importante o travesseirinho. É a tua cara que dorme aqui dentro. Ajusta bem o banco para ficar bem posicionada. Aí abre os vidros, né? Porque o negócio quer chamar atenção. É para a rapaziada ver. Agora, tem uma coisa importante aqui. Esse botãozinho aqui, ó. Controla e escape. Agora está no modo automático. Ó, esse é o modo silencioso. Amor, dá uma pisadinha aí para a gente ver. Ó, carro de velho. Agora eu vou botar no modo barulhento. Agora sim. Mas a diferença é absurda. Então é isso. Andar com escape barulhento, fita aberto. E a gente vai ver quem chama mais atenção. Não, eu vou ficar do lado de fora. Mano, a gente está aqui em Balneário Camboriú, que é uma cidade muito turística. Ainda mais nessa época do ano, assim. Tipo, tem muito turista. Então vai ser o cenário perfeito para a gente testar, né? Fazer o teste e ver a popularidade do carro ou da minha namorada, né? No caso. E, mano, tem muito carro aqui. Tipo, o trânsito é insuportável, assim. A galera meio que acha que vai só passear, sabe? Na rua, tipo, de carro, assim. Então vai todo mundo devagarinho. A gente vai poder acompanhar direitinho. Olha, o cara da moto está secando ali, hein? Mano, tem que dar uma acelerada. Daí a galera vai ver. Vai ficar todo mundo olhando. Olha o tiozão lá, o tiozão, o tiozão. A tia, mano. Olha só. A galera está tudo olhando, rapaziada. Que massa, mano. O molequinho se empolgou ali. Não sei se é pelo sorvete ou pelo carro. Bruno inventa as coisas e eu pago o pato. Ih, está vindo um cara ali, hein? Está vindo um cara falar com ela ali. O que será que ele quer, mano? Tá mal. Vamos ver, vamos ver. Acho que ele está pedindo alguma coisa. Só pode. Olha aí, ó. Já veio o molequinho trocar ideia com ela aí, ó. Essa é a minha namorada. Isso aí, acelerando. Olha a família aí. Gostaram do carro, hein? Gostaram? Aí, ó. O filhão olhou e o pai olhou agora também. E tá, vai apanhar a mulher, mano. Certeza. Certeza que vai apanhar. Já faz uns 15 minutos que eu estou parada no mesmo lugar aqui. Parada simplesmente não anda. Quando anda é só um pouquinho e para. Nessas horas o carro podia ser automático para não cansar o pezinho da embreagem. Tem duas crianças ali fora tirando foto. Olha os moleques lá agora tirando foto do carro, mano. Ela deve estar se achando. Eles batendo foto e o vidro aberto. Tipo, ficou totalmente envergonhada. Tem mais um cara chegando para trocar uma ideia com ela, mano. O pior é que eu acho que deve ser gente pedindo dinheiro, mano. Só pode. Porque é um cara meio estranho, hein? Eu não tenho nada. Eu só estou com um cartão de crédito. Tipo, a galera vê um carro diferente. Vem todo mundo pedir ajuda. Isso é que eu sou milionária, né? A gente só saiu para gravar e não. Eu só peguei a minha carteira de motorista. A galera gosta, né? A gente vê um carro assim. Principalmente os caras mais velhos. Parando de olhar e tal. Mano, o que essa tia está fazendo, velho? Olha só, ela parou na frente do carro. Travou, mano. A tia travou, velho. O que ela está fazendo? Que tia doida, mano. Que isso? Ô, ô, pera. Para de olhar para a minha namorada aí, ô. Eu queria poder acelerar e não tem espaço. Só na primeira marcha e deu. Aí o pessoal deve estar achando que o carro está roubado. Foi roubado. Acho que eles estão achando que roubaram o meu carro. Eu vi um monte de homem dando em cima de ti aí. Veio uns caras falar contigo. Um monte de gente veio pedir... Pedir o quê? Ah, é. É, daí desestado com essa magnata aí. Daí eu não peguei nada, né? Não tem nada para dar. Bem, já vimos que faz excesso, né? Acesso carro. Mas eu acho que é o carro, é o carro. Tá aí, mas se andar cortando giro, daí não vale. Porque eu não andei. Porque não tinha espaço. Mas cada um tira o potencial do que sabe. Tu tira o potencial da sua beleza, eu tira o potencial do meu conhecimento automobilístico. Não, mas sério, teve uma hora que eu achei muito engraçado. Que uma senhora, ela estava inconformada. Eu acabei não filmando porque eu estava correndo atrás dela, né? Tipo, abri o semáforo e saia correndo. Mas ela estava inconformada. Nossa, como assim? Uma menina assim, jovem, com um carro desse não pode. Tipo, ela não admitia a Evelyn estar andando com um carro desse. Só porque a gente é novo, a gente não pode ter um carro legal. Não entendi, mas ficou engraçada a reação dela. Pena que eu acabei não filmando. Mas, de forma geral, o pessoal gostou. Assim, tipo, via... É, eu vi bastante gente tirando foto. Bastante gente dando em cima dela também, eu vi. Um falou, ô morena! É, tô ligado. Agora, putz, mas aí tu vai e agora eu vou e tu não vai a pé, né? Vai querer ficar de carona, né? Mas deu anda baixadinha pro pessoal achar que tá certeiro. É, anda baixadinha porque agora eu vou atiçar as meninas. Pode? É um teste, é só um vídeo. Pode. Mas sem corta giro. Tá, então agora a gente vai trocar de posição. Eu vou dirigindo, tu vai num passageiro. E aí tu vai escondidinha. Não, é que tá muito calor. Eu tô morrendo aqui, tô suando aqui. Vamos tirar o travesseiro aqui. Ai! O que foi? Me deu uma travesseirada. Nossa senhora, como é que consegue... O que é isso, amor? Um roquinho. Uma escondida? Olha onde ela tá. Tá escondida aí. Porque a ideia agora, né, tipo... É ser solteiro. É, solteiro. Eu vou fingir que eu sou solteiro. Galera tá olhando já, hein? Galera já tá olhando. Mas isso aí é injusto. Onde eu entrei não tinha espaço pra acelerar. Não fui eu que decidi o caminho. A próxima vez eu venho de biquíni. Oh, biquíni não, né? É sacanagem, né? Fica escondidinha aí, fica. Agora a gente vai dar um rolezinho na Atlântica, que é a praia aqui, tipo, a beira-mar aqui de balneário, é que tem bastante gente também. Aí, ó, opa, já tá chamando gente, só que é de menino. Mas você tá gastando gasolina, né? Não, tem nada a ver. Aí, a tia tá bem vindo, né? Vai ser legal a hora que eles me veem aqui no fundo. Vamos pensar, tipo, por que é a boneca ali no fundo? Aí, ó, acho que eu tô chamando mais atenção que tu, hein, amor? Não, acho que eu tô passando vergonha aqui embaixo. Por quê? Ninguém tá te vendo? Não tem como as pessoas te veem. Eu vejo as pessoas. Galera pedindo pra acelerar. Mano, os negros são muito fodas da casinha. Aí, ó, a galera fica... Acelera, então? Eu não, é homem. Vou ficar acelerando pra homem. Quando vier as gatinhas. Ah, é público. Vai levar um chute. Quando vier as gatinhas. E eu tô aqui embaixo, mas eu não consigo dar um chute na cara. Oi, foi. É teste, amor. É um teste. É pro vídeo, é pro vídeo. Fica aí quietinha. Fica quietinha. Fica quietinha. Um dia, tu tem que andar aqui. É bem legal. É bem legal. Mano, eu sei que a mulherada tá muito olhando assim. As menininhas agora aqui. Vou surgindo no banco. Oi. Meu telefone. Depois eu te dou... Oi, é mentira, amor. Tô inventando que não tem ninguém. Foi? Que foi? Falou que é confortável. Todo conforto com o chão pode oferecer. Falou que tá confortável aí. Falei que era legal. Não falei que era confortável. Ai, ai. É a lombada. Muito injusto isso. Cara, todo mundo tá olhando. É que nem... Tipo, tu andar fazendo isso é que nem eu andar pelada. Que andar pelado o que, louca? Nada a ver. Tipo, as pessoas tão olhando pra mim. Porque eu sou um cara bonito. Tipo, algumas pensam... Mano, esse cara não tem sobrancelha dela. Se curiosa. Ih, nem consegue enxergar. Algumas tão olhando mal. Boné, muito bonito. Mas, tipo, ninguém fica reparando o escape. Muito menos que o carro é azul. É só eu. Tipo, eu acho que o desafio já tá... Ah, pronto. Não tem mais o que testar. Pra mim, já tá na cara que é o que tá dentro do carro que... Que importa. Que importa. Porque todo mundo tá olhando muito mais pra mim. Aí, ó. Aí, ó. Alguém saiu berrando pra ti. Ah, Evelyn! Não, agora pra mim ficaram aí, ó. Saíram berrando agora, ó. Não, chamou teu nome. Falar, falou um pouquinho. Ah, lindo! Eu vi, eu vi. Se voltar a fita aí, dá pra ver. Ué, Bruna! Lindo! Aí, ó. Mais um. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Viu, ó. Nossa! O canal é teu? O problema é que é só homem, né? É só homem. Aí, ó. Outra ali, ó. Viu, ó. Viu, ó. Viu, ó. E aí, amor? Gostou do rolezinho, então? Ou tinha muito trânsito? Não... É, não foi um rolezinho, assim, né? Porque fiquei parada dentro do carro. Não. Como ficou parada, eu sei correndo atrás do carro várias vezes. Mas fiquei mais tempo parada do que andando, né? Ah, eu achei que tu andou bastante. O pessoal olhou, eu acho que não tem muito o que... Ah, o carro parado em qualquer lugar chama atenção, né? Ah, é sempre legal, né? Só que cansa. É legal, né? Cansa, cansa. Cansa? Perna? É, fica parado assim, freando. É, porque tu não ficou do lado de fora, que tava um calor. Rapaziada, então é isso. Deixa nos comentários o que vocês acham, assim, mano. Se realmente carro ajuda, se carro não ajuda, se o que importa é a pessoa. Fala pra nós, assim, tu que é mulher que entende essas coisas de coração e sentimento. Pra as mulheres, assim, de modo geral, o carro importa ou não, assim? Não importa o carro, importa a pessoa. Se a pessoa é bonita, assim, a sobrancelha vem desenhar. Amor, as pessoas não vão acreditar nisso. Na verdade, o que importa, eu acho, na minha opinião, é o que a pessoa realmente, ela por dentro. Nem aparência, nem tipo, o que ela tem. É a pessoa. O carro chama atenção. Mas tu não vai ficar com alguém por causa do carro? Isso não vai sustentar uma relação. É isso que eu quero dizer. Tipo, a pessoa até pode se interessar em primeiro momento por alguém, por causa do carro. Mas se a pessoa... Mas aí não vai ser o tipo de pessoa certa pra namorar. Exatamente. Tipo, se a pessoa se interessou por você por causa do carro, é porque ela não tá interessada em você. Ela tá interessada no carro. Abre o olho. É, abre o olho. Exatamente. Então é o seguinte, pessoal. Se vocês imaginam, sonham ter um carro desse, coloquem isso como um objetivo próprio, assim, pra vida de vocês. Pra vocês. Compre por você. É, tipo, não pra pensar em... Ah, mano, vou pegar um monte de mulher com esse carro. Tipo, essa... Não funciona isso aí. Eu, tipo, esqueçam, galera. Compre um carro por prazer próprio, assim, por satisfação própria, por realização própria. Pensem somente na felicidade de vocês e o que vem junto é consequência. Então é isso, rapaziada. E se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like aí pra dar aquela fortalecida. Ajuda a gente, mano. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, né, rapaziada. Se inscreve aí pra ficar ligado em tudo. Então é isso. Eu sou Bruno Margo. Vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho